E está começando agora o seu TVR Auto, o melhor programa automotivo de Sorocaba e toda a região. Sempre pra você, de segunda a sexta, às 9h30, às 14h e também à meia-noite. Sábado e domingo, 9h, às 14h e meia-noite. Fique sentadinho no sofá que está começando o seu TVR Auto. Mega feirão de aniversário exclusivo em automóveis. Mais de 100 carros a preços incríveis de presente para você. Compre seu carro sem entrada e com a primeira parcela só pra daqui a 60 dias. E tem mais, taxas a partir de 0,99% ao mês e parcelas a partir de 499 reais. Confira nossas ofertas. É final de ano, hora de trocar de carro, hora de ter o seu carro. Na Exclusive, é claro que dá. Você vai ter o seu carro, inclusive está na internet. Você pode conferir lá no site, escreve lá. Exclusiveautomóveis.com.br. Está tudo lá. Aliás, falando em carro, bacana, gente. Olha só, Nissan Versa é um carro fantástico, gente. E aqui está num preço bom. Nissan Versa, esse aqui é o SL. Olha que versão diferente. 2014 é 1.6 flex. Esse aqui é um carro com potência. Ele está num preço bom. R$ 35,990 ou então uma entrada e parcelas de R$ 779. Carimba aí. Parcela boa pra você. É claro que dá exclusivo. Olha esse Onix aqui. É 2014 completo. Modelo LT. O Onix é um carro bacana, gente. Muita gente comprando porque está bom. Está bom mesmo. E no preço bom, hein? Esse aqui é 1.0 flex. Onix. R$ 34,990. Esse carro é sem entrada. Eu vou repetir. Sem entrada. E você pode parcelar e ficar numa boa. Carro sem entrada? É claro que dá. Não é exclusivo? Venha pra cá. Carro econômico. Bom preço. Esse Uno é fantástico, gente. Muita gente procura ainda esse carro. Por quê? Porque esse carro realmente é pau pra toda obra, gente. É o Uno 2013. É novo, hein? 2013 completinho. Quatro portas. É o economy. Esse carro realmente é economia de combustível. Preço dele R$ 21,990. Ou então, você pode levar com parcelinhas de R$ 599. É isso mesmo. Parcelas de R$ 599. E atenção. É sem entrada esse Uno. Está bacana, hein, gente? Seu sonho é ter uma Saveiro. Não é verdade? Não é exclusivo? É claro que dá. Essa aqui está sem entrada. Saveiro sem entrada, gente. É pra correr e aproveitar. Super Surf. Modelo diferenciado. Ano 2008. 1.6 flex. Ah, essa Saveiro está demais, gente. R$ 26,990. O preço dela, mas é sem entrada. E você pode parcelar também. Carro sem entrada? É claro que dá. Na Exclusive, venha conferir. Olha esse Ford Fusion. Esse está bonito, gente. Ano 2012. Ele é 3.0. Modelo SL. Aquele V6. Bacana mesmo. O banco de couro é automático. É uma oferta especial. E eu vou dar o alerta pra você que está nos assistindo, hein? Venha pra cá pra Exclusive e diga. Eu vi no TVR Auto porque esse carro aqui, Fusion 2012. Bonito do jeito que está. Está com o preço abaixo da tabela. Venha conferir com os vendedores. Porque na Exclusive, é claro que dá. Olha só quantas ofertas. É a Exclusive, é claro que dá. Venha pra cá, gente. Você vai ter ofertas incríveis. E você pode, inclusive, no WhatsApp já mandar mensagem. 15 para toda a região. 9-9-6-6-5-4-2-3. Ou então liga direto na loja. Fala com os vendedores. 3-2-2-5-14-45. Com a Exclusive, é claro que dá. Seu novo carro está aqui. Exclusive automóveis. Em Sorocaba, na Avenida Independência. 4.712, no Éden. Em Itu, na Rodovia Valdomiro de Camargo. Altura do número 370. Ao lado do posto Ipiranga. Santa Clara Veículos, no centro de Sorocaba. Loja que você conhece. Tem procedência, tem qualidade. Mas, para. Para tudo. Quero falar do atendimento. Atendimento diferenciado. Aqui você vai ser bem atendido por uma equipe que conhece do assunto há muitas e muitas décadas. A tradição que faz a diferença. Fala com o Renato, com o Marcos, com o Tiago. Que estão aqui pra te atender. E diga, eu vi no TVR Auto. E essa loja, além da qualidade toda, tem procedência aos carros. Ela também tem seguros. Ou seja, você sai tranquilo daqui. E tem sempre as melhores ofertas. A primeira delas é essa. Essa do Blocago está praticamente de zero, gente. Ela é 2015, mas está com 11 mil quilômetros rodados. É isso mesmo. Só 11 mil. É uma do Blocago 2015. Único dono. O carro está impecável. E o preço? Segura aí. 44,800. Mas é um carro com baixíssima quilometragem. Bom pra você na sua empresa. Um carro que está acessível. E vai melhorar bastante pra você aí na sua empresa. Você que trabalha com transporte. Você quer melhorar aí a entrega? Tá aqui a do Bloca. Você está procurando. No preço bom, hein, gente? Suzuki. É uma marca de qualidade. Essa aqui é Gran Vitara. Estamos falando de uma Suzuki bacana. Gran Vitara 4x4. Essa aqui é automática. Em 2013. Completinha. Preço imbatível. 55,900. Gente, é Gran Vitara. É Suzuki. Essa marca faz toda a diferença. Vem buscar que o carro é impecável, gente. Corolla. E esse carro faz toda a diferença. Corolla, gente, é um carro bonito. É um carro presença. E esse está muito bacana. Que é o modelo GLI. Aquele é automático, 2013. E é completinho. Esse Corolla num preço bom. Carimba aí. 53,500. E quando vier pra cá na Santa Clara, diga, eu vi no TVR Auto. E quero esse Corolla fantástico. Olha essa marca aqui. Subaru, gente. Subaru é um carro sensacional. Subaru faz toda a diferença. Subaru empresa 2.0 automático. Esse aqui é um top, hein, gente? 4x4, 2011. Só 40,800. Carimba aí. 40,800. Mas, gente, é um Subaru. É uma marca diferenciada. E você encontra aqui, na Santa Clara Veículos e Seguros. A grande diferença aqui na Santa Clara é a qualidade, a procedência dos veículos. Vem a ver de perto, gente. Se você é de Sorocaba, já conhece a Rua Santa Clara. Você que é de toda a região. É no centro, perto da rodoviária. Fácil de encontrar. Porque o mesmo nome. Rua Santa Clara, número 349. Quer ligar pra cá? Então anote o telefone 3233-3400. E se você quer um celular aí, já tá aí com o celular na mão? Quer já fechar o negócio? Então anota aí agora no seu celular. Já coloca aí no telefone. 15 é o código. Toda a região. 974-03-4466. Gente, tem todos os carros que você procura. Tem também o carro de qualidade. Tem Seguros e tem a tradição que faz toda a diferença. Santa Clara. Novos, seminovos, zero quilômetro. Esse é o nome. Santa Clara Veículos. Venha pra cá. Chegando agora no seu TVR Auto Auto M. Olha com os carrões que você estava procurando, hein? Começando com essa linda BMW. BMW, gente, lindíssima, completaça. Bancos em couro, automática, comandos aqui no volante. Linda pra você. Tá te esperando, é claro. Preço show de bola. Essa, como eu falei, é uma 118i 2.0, 2011. 51,900. É o precinho especial aqui da Auto M pra você. Quer conhecer pessoalmente? Venha que eu tenho certeza que vale a pena e muito. Você vai gostar, viu? Pra quem procura um Sandero, que tal esse GT Line 2011? Gente, completinho o preço? É claro que é especial o preço de Auto M pra você. 27,900. Curtiu? Vem correndo antes que alguém chegue antes. E olha, mais um carrão pra você aqui na Auto M. Estamos falando de um Jetta 2.5, um super motor pra você. 2009. É claro que é completo, né, gente? Estamos falando de Jetta. É banco de couro, automático, comando no volante. Um carro completíssimo, apoio de braço. Maravilhoso o preço? É claro que o preço é maravilhoso também. Estamos na Auto M, 34,900. Se gostou, já sabe que tem que vir voando. Porque com certeza muita gente vai curtir, vai vir atrás desse anúncio, porque o preço tá caprichado pra você. E aqui você também encontra a Pajero, uma TR4 2011, 2.0, completinha. Gente, olha que carro bacana. Sabe o preço? Especial, é claro. Apenas 42,900. Todos esses carros e muitos outros você encontra aqui na Auto M. É claro que falta passar o endereço pra vocês. Avenida Américo de Carvalho, número 654. E tem o WhatsApp também. É o nosso 8101-1116. Auto M. É My Lask chegando agorinha no seu TVR Auto. É claro, com aqueles carros que você sempre quis comprar. Tá querendo comprar carro? Tá querendo trocar de carro? Aqui você encontra todas as oportunidades. E vamos lá agora de caminhonete. Que tal essa SW4 maravilhosa? Uma Hilux 2012 diesel automática. Sete lugares, 4x4. Versão top de linha tá revisada, higienizada, periciada. Numa super oferta pro TVR Auto pra esta semana. De R$ 134,800 por R$ 131,800. São R$ 3.000 de desconto pra você. Então é momento de você vir correndo e aproveitar. Porque ó, dá uma olhada. Olha que caminhonete linda. Você vai ficar mais bonito ainda dentro dela. Então vem pra cá. Olha só, vamos com mais uma caminhonete agora. Vamos de S10, cabine dupla. Dá uma olhada, gente. Caminhonete tá lindíssima. É uma 2013 LTZ Flex. Mecânica. Completassa. Completassa pra você. Único dono. Com apenas 54 mil km rodados. Com uma rara conservação. De R$ 71 mil por R$ 69,800. Olha os descontões que a Mylaski está dando pra você. É a oportunidade que você esperava pra trocar de carro agora no final do ano. E sair viajando de carro novo. Que tal? Vem pra cá. E aí, que tal um Onix pra você? Vermelho, bonito. E vermelho é a cor. É claro, a cor da corrida. A cor que corre mais. Brincadeiras à parte. Um 2015 pra você. Completinho. Único dono. Olha só, gente. Isso aqui ainda tem o Media MyLink. Tá revisado, higienizado, periciado. Com apenas 54 mil km rodados. De R$ 41 mil por R$ 39,800. Curtiu? Ele tá te esperando na Mylaski, mas não demora não, hein? E olha só, mais um carrão pra você. Uma Freelander. Essa daí é uma 2008 SE. Completa 4x4. Automática. Veículo sem nenhum detalhe. Tá revisado, higienizado, periciado. Com uma ótima condição pro TVR Auto. E através do TVR Auto você tem descontos especiais. Então, essa semana de R$ 45,00 por R$ 42,800. Que tal? Curtiu? Venha conhecer. Gente, é lindíssima. Olha só, automática, bancos em couro, caramelo, com comando no volante. Completíssima. E tá te esperando. Pra quem procura um compacto ainda econômico, com certeza, o UP é o seu número. Vai resolver os seus problemas. E esse daqui é um TSI 2016, completinho, com apenas 28 mil quilômetros rodados, em garantia de fábrica. Tá com estado de novo esse carro. É um veículo com alto desempenho, como eu falei pra você, ele é super econômico. Olha o precinho. De R$ 44,800 por R$ 43,800. Também tem desconto pra você. É Mylaski. Que tá sem desconto. Tem que vir correndo aproveitar. É Mylaski Multimarcas pra você. Mais de 45 anos de tradição, de qualidade e ótimos preços, é claro. E onde fica? Aqui na Avenida Washington Wies 1900. E tem o telefone pra você. 3-3-2-7-30-20. Facinho, não é mesmo? 3-3-2-7-30-20. Mylaski Multimarcas. Dr. Roche, o seu carro pede e o planeta agradece. É claro, lavagem ecológica sem a utilização de água e com aspiração. E olha, tem muitos serviços aqui, viu? Tem a lavagem ecológica premium, a lavagem ecológica premium para motos, tem enceramento, tem também cristalização de proteção intensa, higienização interna, hidratação de bancos de couro e ainda higienização do ar-condicionado e cristalização de vidros. É claro, com valor especial pra você. Gostou? Quer conferir de perto esses serviços? Então vem pra cá, mais uma vez, subi o solo do Shopping Patio Cianê, passar pra vocês ao telefone 3-2-3-3-4-9-7-6, Facebook, arroba Dr. Roche Brasil. E tem o site Dr. Roche.com.br. Vem pra cá, o seu carro pede e o planeta agradece. Agradece. Hora de conferir ofertas a Jordão. A número 1, em picape, 7.9, 0km, uma grande loja com muitas dicas pra você de carros que você com certeza vai gostar. Carro com procedência. A Jordão é especializada e tem boas ofertas como essa daqui. Veja só, esse modelo aqui é a raridade, essa Mercedes é sensacional. Vamos chamar o Pepo. Pepo, vem cá, falar desse carro. GL 350, fala um pouquinho desse carro fantástico. É uma raridade realmente, você pode procurar no mercado que você não vai encontrar. Só nós especialistas temos esse carro. Última geração da Mercedes, Fernando. O combustível dela é diesel, esse carro é todo elétrico, os bancos traseiros é sete lugares e são todos elétricos também. Está com apenas 15 mil quilômetros rodado. O carro, pode conferir, se você vir de perto aqui, pode ver que o porta-mala é elétrico, o banco traseiro também é elétrico. Você pode apertar aqui. Ele vai subir, vai descer, GPS, inclusive o combustível dele, Fernando, já vem o ar lá junto. O ar é aquele componente que faz bem para o meio ambiente, que tem muito em caminhões e nesse veículo também de última geração. Se você está procurando um carro familiar, com custo-benefício bom, acaba de encontrar uma raridade aqui na Jordão Veículos. Um carro a diesel com 15 mil quilômetros, 2016, com um valor bem especial para você que está assistindo o nosso programa. Pepo, região, Sorocaba e região, vai encontrar um carro igual esse? Não acha, inclusive nem em São Paulo. Você pode procurar na Webmotors, nós temos a única no estado de São Paulo e a única no Brasil, na região, aqui é a nossa. Fiat Strada, esse é o carro que você procura. Está aqui, Fiat Strada Working, é 1.4, cabine simples, flex, ano 2015. Preço bom, hein, gente? Carimba aí, 34,990 Fiat Strada Working. Nesse preço, venha conferir na Jordão. Olha aqui, é Honda Civic, gente, que carro incrível. Honda Civic, esperando você. É o modelo EXR 2.0, 16 óbulas, flex, automático, teto solar, ano 2016. Que carro bacana, está impecável. É um Honda Civic, esperando você, com preço bom. Carimba aí, 75,990. Mas é um Honda Civic, aquele modelo diferenciado, EXR 2.0, automático. Jordão, só carro top, só qualidade. Olha a Mercedes, gente. Essa Mercedes também é incrível. É uma GLA 200 1.6, Enduro. Ela 16 óbulas, turbo, flex, ano 2017. Ela é praticamente zero quilômetro. Ela tem 700 quilômetros rodados, ou seja, é zerada, zerada. Preço dela, 159,990. Mas essa Mercedes, olha só o detalhe, gente. Incrível. Mercedes GLA 200, venha buscar a sua, aqui na Jordão. Hora de mostrar L200 Triton e também Hilux. Vou começar por essa daqui. Hilux, que carro incrível, gente. Toyota Hilux SRV 3.0, 4x4, KB dupla. Turbo Intercooler Diesel, ano 2011. Está no preço bom, gente. 99,990. Carimba aí. TVR alto, preço especial nessa Toyota. Ao lado da Toyota, que você está vendo aí, nós temos uma L200 Triton Mitsubishi. Carro incrível. 3.2, HPE 4x4, KB dupla. Turbo Intercooler Diesel, ano 2015. Preço dessa L200, 99,990. Carimba. Carimba aí. É TVR alto, é preço bom. É aqui pra você, na Jordão. E eu vou encerrar falando da Jordão, aqui do lado dessa Mercedes, incrível. Gente, carros de procedência, carros exclusivos. Essa é a Jordão. A número 1 é Picar, com semi-novos e zero quilômetro. Então venha pra cá. Diga, eu vi no TVR alto. Faça um bom negócio. É na Washington Luiz, 1427. Se quiser ligar pra cá, já o WhatsApp pode falar com o Pepo. Diga que vim com a gente. 15 para toda a região. 991, 66, 80, 36. Gostou, não é? É a número 1. É Jordão, esperando você. Vem pra cá. Estou na Américos de Cavalho pra falar da Faro Vistorias. É fácil encontrar. Descendo a Avenida Américos de Cavalho, lá embaixo, você tem a Rotatória, a Praça Berlim, que todo mundo conhece. E a Faro está aqui, ó, no número 200. A gente vai conhecer essa empresa agora. Vem comigo. Estou ao lado do Alexandre, da Faro Vistorias, pra falar de um assunto importante. A vistoria, pra você que vai comprar ou vender um carro. Isso é importantíssimo. A Faro tem o melhor preço, é isso? Isso, o melhor preço de Sorocaba e região. E eu vou falar da importância da vistoria, porque você tem vários tipos de vistoria. A vistoria cautelar, a vistoria automotiva e também a vistoria móvel, que é feita aí ou na sua empresa, você que comercializa carros, ou até mesmo no seu local de trabalho, na sua casa. Fica tranquilo, gente. Isso mesmo. Vai comprar um carro, a pessoa vai comprar um carro, é feita a vistoria, ela fica tranquila com a procedência do carro, se o carro não tem sinistro, se o carro não é produto de roubo, tem alteração no chassi, tudo isso... Leilão. Ou leilão. Tudo isso deprecia o valor do seu carro. Mas se você tem a tranquilidade de passar pela Faro, de conferir se está tudo em ordem, e é uma empresa licenciada. Isso, nós somos uma empresa credenciada pelo Detran. Isso é importante. Quando você for comprar um carro, ou vai trocar o seu carro por um outro, tem que passar pela vistoria, você pode escolher a empresa que vai fazer a vistoria. E o menor preço de Sorocaba e região, como disse o Alexandre, está aqui. Quanto? Menos de R$70. Por menos de R$70, você faz a vistoria do seu carro. Então venha conversar com ele, você logista, venha fazer um bom negócio aqui com o pessoal da Faro, que já tem dezenas de lojas em Sorocaba. E você que é um consumidor, um público que compra o carro e quer vender o seu carro com um amigo, com um parente ou na loja, venha também para cá. A Faro Vistorias está aqui na Américo de Carvalho, número 200. Isso. E quem quiser tirar alguma dúvida, pode ligar. 3359-6614. Menor preço garantido por ele, menos de R$70, só na Faro Vistorias. Venha. Venha. Chegou a hora que você esperava, a hora da Premium Seminovos, na 7 de setembro de 301. Muitas ofertas para você. Aliás, ofertas muito boas para você, nesse final de ano, trocar de carro, comprar o seu carro, ficar numa boa, porque olha só, a primeira delas é essa daqui, ó. Esse Uno está muito bacana, é um Fiat Uno Mille Fire Economy 1.0. Ele é quatro portas, ano 2008. Está bem conservado esse carro. Pequena entrada, R$3.000 de entrada. Vou pedir R$3.000 apenas de entrada. E parcelinhas de R$399.000. Fazem só R$399.000 de parcela nesse Fiat Uno Mille. Esse cabe no seu orçamento. Então venha buscar correndo. Hora de mostrar um Ford Ka. Está procurando um? Esse aqui vai ficar bacana para você. Está num preço bom. É um Ford Ka 1.0 para você. Ele é 2012. Entrada? Pequena entrada, gente. R$3.000 de entrada nesse Ford Ka que está bonito. Prata, bacana. Mensais de R$499.000. Vou repetir. Parcelinhas de R$499.000 e entrada de R$3.000.000. Para você ficar uma boa com o Ford Ka só na Premium Seminovos. Hora de mostrar um Fiat Punto bacana. Prata. Estava procurando um desse? E está num preço bom, gente. É um Fiat Punto 1.4 Atative. Esse é Flex completo. Ano 2012. Parcelinha pequenininha. Uma entrada pequena e mensais de R$699.000. Eu vou repetir para você conferir direitinho. R$699.000. Olha aí, gente. É um Fiat Punto 1.4. Está muito bonito. Corre buscar. Graquinha Premium. Vende logo. Vende rápido, então. Boa para cá. Hora de Volkswagen Golf. Ah, Golf é demais esse carro. É um Golf Highline 1.4 TSI 16 válvulas. Modelo 2014 completinho, gente. Ele é automático. Está num preço bom. O Golf Highline bacana. Do jeito que você quer. Está aqui. Na Premium Semi Novos. Venha conferir que é uma oferta imbatível. Hora do Chevrolet Spin. 1.8. Carro para a família. Carro grande. Esse é automático, gente. 1.8. Modelo LT. E em 2015, um Chevrolet Spin completo com bancos de couro. Uma entrada pequena e a clara parcela sempre pequena também. Para um Chevrolet Spin como esse. 2015, mensais de R$ 999. Vou repetir. R$ 999 de parcela para você. Nesse Spin que está bacana. Bacana mesmo. Hora de mostrar um Prisma. Carro para a família. Carro bacana. Esse Prisma está num preço bom, gente. Olha que bacana. Chevrolet Prisma Max. Esse aqui é o Flex. Direção hidráulica. Modelo 2011. Mensais de R$ 599. Uma pequena entrada. Parcelinhas de R$ 599. Apenas num Prisma como esse. Tem que aproveitar. Porque um carro como esse, bacana, vai vender rápido. Aqui, na Premium Semi Novos. Eu sei que você gostou. Eu sei que você vai vir para cá e vai falar. Eu vi no TVR Alto. Eu quero aproveitar essa oferta. Então, 7 de setembro, 301. Mas olha bem a fachada. É Premium Semi Novos. Aqui está o seu novo carro. Agora, se quiser, já adiantando o negócio pelo WhatsApp, anote o telefone de você de toda a região. 15 9 81 90 0158. Ah, eles estão na internet também. PremiumSemiNovos.com.br. Todos os carros estão lá. Estão nas redes sociais também. Pode conferir. Aqui na Premium, o seu novo carro está aguardando você. Então, não perca tempo. Premium Semi Novos. Corra! Santa Clara Veículos, no centro de Sorocaba. Loja que você conhece. Tem procedência, tem qualidade. Mas, para. Para tudo. Quero falar do atendimento. Atendimento diferenciado. Aqui você vai ser bem atendido por uma equipe que conhece do assunto há muitas e muitas décadas. A tradição que faz a diferença. Fala com o Renato, com o Marcos, com o Tiago, que estão aqui para te atender. E diga, eu vi no TVR Auto. E essa loja, além da qualidade toda, tem procedência aos carros. Ela também tem seguros. Ou seja, você sai tranquilo daqui. E tem sempre as melhores ofertas. A primeira delas é essa. Essa do Blocago está praticamente zero, gente. Ela é 2015, mas está com 11 mil quilômetros rodados. É isso mesmo. Só 11 mil. É uma Doblo Cargo 2015. Único dono. O carro está impecável. E o preço? Segura aí. R$ 44,800. Mas é um carro com baixíssima quilometragem. Bom para você na sua empresa. Um carro que está acessível. E vai melhorar bastante para você aí na sua empresa. Você que trabalha com transporte. Você quer melhorar aí a entrega? Está aqui a Doblo que você está procurando. No preço bom, hein, gente? Suzuki. É uma marca de qualidade. Essa aqui é Gravitara. Estão falando de uma Suzuki bacana. Gravitara 4x4. Essa aqui é automática. Em 2013. Completinha. Preço imbatível. R$ 55,900. Gente, é Gravitara. É Suzuki. Essa marca faz toda a diferença. Vem buscar que o carro é impecável, gente. Corolla. E esse carro faz toda a diferença. Corolla, gente, é um carro bonito. É um carro presença. E esse está muito bacana. Que é o modelo GLI. Aquele automático. Em 2013. E é completinho. Esse Corolla, num preço bom. Carimba aí. R$ 53.500. E quando vier para cá, na Santa Clara, diga, eu vi no TVR Auto e quero esse Corolla fantástico. Olha essa marca aqui. Subaru, gente. Subaru é um carro sensacional. Subaru faz toda a diferença. Subaru empresa. 2.0 automático. Esse aqui é um top, hein, gente? 4x4. Subaru 2011. Só 40.800. Carimba aí. 40.800. Mas, gente, é um Subaru. É uma marca diferenciada. E você encontra aqui, na Santa Clara Veículos e Seguros. A grande diferença aqui na Santa Clara é a qualidade, a procedência dos veículos. Vem a ver de perto, gente. Se você é de Sorocaba, já conhece a Rua Santa Clara. Você que é de toda a região. É no centro, perto da rodoviária. Fácil de encontrar. Porque o mesmo nome. Rua Santa Clara, número 349. Quer ligar para cá? Então, anote o telefone 3233-3400. E se você quer um celular aí, já está aí com o celular na mão? Quer já fechar o negócio? Então, anota aí agora no seu celular. Já coloca aí no telefone. 15 é o código. Toda a região. 97403-4466. Gente, tem todos os carros que você procura. Tem também o carro de qualidade. Tem seguros. E tem a tradição que faz toda a diferença. Santa Clara. Novos, seminovos, zero quilômetro. Esse é o nome. Santa Clara Veículos. Venha para cá. Recado para você agora, meu amigo empresário. Dia inteiro vendo notícias na internet, no WhatsApp. É hora de você tomar atitude e vender mais. Está vendo o nosso programa, o TV Real? Muita gente anunciando e vendendo. Então, agora é a hora da mudança. Anote esse telefone, que é o WhatsApp também. E já entre em contato. E saiba como você pode vender mais. 15 para toda a região. 9,9130-3474. A hora de vender mais. É hora de tomar uma atitude positiva. Venha para o TVR Auto. Nosso programa veio a FAD Reparações Automotivas, uma empresa que está há oito anos no mercado e que realiza serviços automotivos. Aliás, o Diogo está ao meu lado. Diogo, empresa grande, o pessoal especializado. Qual tipo de serviço você realiza aqui? Toda a parte de reparação automotiva. Funilaria, pintura, higienização interna, trinca de parabrisa, pintura de roda, tapeçaria. No geral, o que tiver de defeito no carro, a gente dá um jeitinho. Isso é importante, porque você está vendo aí. Pequenos serviços, ou então, olha só, um grande serviço como esse, você pode realizar aqui. Agora, a pergunta é, você tem convênio também com as principais empresas e seguradoras, né? As principais, ou seja, todas. Todas. A gente atende todas as seguradoras, todas as companhias, traz esses sinistros para cá que vai ser bem atendido. Diogo falou um negócio muito legal para a gente, sabe o que é? Ele tem aqui o serviço, ele faz o serviço em convênio com muitas empresas de carros, ou seja, as lojas de carros. É importante também, não é? Comércio de compra e venda de carros. A gente atende bastante empresas hoje aqui, empresa bem conceituada no Sorocaba, gosta do serviço da gente. E faz serviço também corporativo, você tem uma grande flota, pode vir para cá. Agora, Diogo, o endereço qual é? É a Avenida Professor Flávio Fazano, número 120. É a continuação da avenida ali, da igreja do Central Park. Da rua da igreja, positivo. Você passou em frente à igreja, já acabou de cair na minha rua aqui. Tá aqui tranquilo, venha para cá. O telefone, quem quiser ligar, tirar alguma dúvida. 3202-6634. Reparações Automotivas, o nome é FAD e a experiência que você precisa, então, venha. Qualidade absoluta nos veículos e também no seguro, você encontra aqui na Santa Clara. São 25 anos de tradição para você. É facilidade, é qualidade, é garantia. Aqui é tudo de bom e eles trabalham com as melhores companhias de seguro. Então, não perca tempo, venha para a rua Santa Clara 349. Telefone 3233-3400. Pensões Seguros, Santa Clara. Venha. O TVR Auto volta já com as melhores ofertas. O programa Baturece em Protocolos, aqui na TVR Regional, que atinge Sorocaba e região, pelos canais 23 e 26 da NET. São todas as segundas, às 22 para o Rick e às 10 da noite para o pobre. E para o resto do Brasil e o mundo, através da fanpage Baturece. Ah, assiste, ô. Não peca. É nóis. Sábado, dia 28 de outubro, o primeiro encontro de motos na garagem. Mais de 50 clubes confirmados. Estamos preparando uma verdadeira festa para você, amante das duas rodas. Shows com as bandas Nevermind e Rockwing. Espaço Kids, estande de souvenirs, barbearia e uma ampla área gastronômica totalmente coberta. Ambiente familiar. A entrada é free. Mas se você puder, traga um quilo de alimento não perecível para ajudar numa causa nobre. Garagem das Carangas. Rua Direitos Humanos 123, Jardim do Passos, Sorocaba. Um oferecimento, cerveja 1500. Se for beber, traga seu amigo da rodada. Se for beber, traga seu amigo da rodada. Se for beber, traga seu amigo da rodada. E aí galera, essa abertura deu água na boca, não é mesmo? Mas você que não pôde vir, fique tranquilo que nós mostraremos para você tudo o que rolou de melhor. Você vai entender um pouquinho sobre fabricação de cerveja artesanal, os mais variados tipos de shoppings e muito mais. O oferecimento de cerveja 1500 começa agora mais um Garagem das Carangas. Se for beber, traga seu amigo da rodada. Eu sou com o Marcelo aqui do meu lado e ele estava me contando que ele adora cerveja artesanal e que aliás não perde uma Garagem das Carangas, gente. Conte para a gente, Marcelo, qual é a sua preferida dentre as artesanais? Olha, na verdade eu gosto de vários tipos de cerveja. Eu sou um apreciador de cerveja, moderadamente. O que eu mais gosto é a Pilsen, a Ipa, a Penheu. Então assim, sendo cerveja geladinha e bem feita e com um sabor gostoso que ninguém te encontra aqui na Carangas, a gente sempre vem aqui prestigiar, é óbvio. O que eu mais gosto é a Pilsen, a Ipa, a Penheu. O que eu mais gosto é a Pilsen, a Ipa, a Penheu. O que eu mais gosto é a Pilsen, a Ipa, a Penheu. Quando eu falo da бегa, a Penheu. Quando eu falo da mesma ganha,airy tomara cerveja é o que eu chan. A gente não pode aqu100기도,空 only, hawam para a Pilsen. Não difícil vem aqui, Marcelo. O que eu mais gosto é a Pilsen, a Ipa, a Penheu. E a garagem das querangas é isso, o ambiente onde você vem, curte carros e motos antigos, tem uma praça de alimentação variada, fantástica e ainda tudo regado a uma ótima música. Olha isso, só você que está perdendo. Eu sempre falo que tem um recadinho pra vocês, mas essa vez dá um recadão. Esse é o recadinho! O pessoal que está nos assistindo e que perdeu, que não veio pra primeira octobir, perdeu quais tipos de chopes e quais empresas são presentes aqui hoje, Romano? Nós estamos com quatro cervejarias artesanais, a Shop Shop, a Repebril, Rofen, a Crazy Dog. E os estilos são IPA, VICE, VIT e a Pilsen, que é a cerveja comemorativa ao dia. Qual que é o grande diferencial de uma cerveja artesanal? Como é que esse pessoal aí fabrica a cerveja? A cerveja artesanal, ela trabalha só com cereais maltados, respeita o tempo de fermentação, então você tem uma absorvição, uma metabolização do organismo muito mais rápida que uma cerveja de combate comum, que inclui cereais não maltados. Estou aqui com uma VICE, a do teu copo é qual, Romano? Essa é uma IPA Zeus. IPA Zeus da Rofen, né? Isso, da Rofen. Ela é bem gostosa, bem lupulada, uma ótima cerveja. Bom, quem não veio, perdeu o primeiro Octobir, então vai ficar na expectativa para o ano que vem participar, mas é claro que aqui na Garage das Carangas sempre tem Shop de qualidade, artesanais fantásticos, além da praça de alimentação, que é top, as bandas que são maravilhosas, e essa reunião dos amigos da família, que esse ambiente é fantástico. Você que acompanha o nosso programa através da fanpage OroTV já conhece o nosso quadro Histórias de Garagem, não é mesmo? Hoje nós temos um entrevistado especial, o Silvio Fernandes, precursor aqui da Garage das Carangas. Ele vai falar para você tudo sobre carros antigos, você não pode perder. Com oferecimento de Cavenha Autopeças, começa agora mais um Histórias de Garagem. Nosso entrevistado mais que especial, Silvio Fernandes, vamos começar contando para o pessoal lá de casa, como começou a sua paixão por carros antigos? Minha paixão começou quando eu iniciei a andar com carros, aos 18 anos, no primeiro Fusca, que era do meu avô, meu pai, meu. Então o primeiro carro que você restaurou foi esse Fusca ou foi algum outro? Não, não, esse ainda não foi restaurado. Ele está da maneira como eu utilizei há anos atrás. O meu primeiro carro foi um Fusca 77, mas eu não tenho mais ele. Para quem tem esse hobby ou quer iniciar, qual a sua dica? Bom, esse é um hobby muito gostoso, apaixonante. A primeira dica que eu dou é você ter que procurar profissionais com experiência, com responsabilidade, para você não ter dor de cabeça. Porque a coisa mais difícil que você acaba acontecendo numa restauração ou até mesmo num reparo é você procurar o preço e não a qualidade. Então aí você acaba, infelizmente, dando tiro no pé. Com certeza, é um carro antigo. Quem quer restaurar de uma maneira, a mantelo original, tem que pensar em peças originais e tudo bacaninha. Sim, e você pode procurar pela garagem das carangas. Eu posso te auxiliar em algumas referências de Sorocaba ou até mesmo fora. A garagem das carangas, ela está aqui. Nós temos lá no Facebook a página Barganha das Carangas. Lá você vai poder encontrar vários carros à venda, inclusive alguns pertencentes à garagem, alguns para serem efetuados trocas. E também você pode efetuar alguma pergunta lá e eu estou à disposição para poder te ajudar. Uma curiosidade agora, quantos carros antigos você tem e quais são eles, Silvio? Aliás, tem motos também no meio, né? Hoje, se não me falha, a memória são seis ou sete carros. Começou com um Fusca, da qual eu não tenho mais. Aí nós temos agora uma Variant 1970, um Fiat 1979, um Opala 1971, uma Kombi 1973, um Fusca 1967, uma Lambreta 1962 e um Landau 1977. Gente, pensa, tem que ter espaço em casa para guardar tudo isso, hein? E olha, mais uma curiosidade. Como é que faz para adquirir o certificado da placa preta, tão sonhado por muitos? Então, o certificado da placa preta hoje, você pode procurar diretamente a página lá, o Facebook na garagem das carangas, ou o meu WhatsApp. E aí eu passo as informações para você. É um processo, não é um processo muito complicado. Existem algumas etapas deles que diferenciam de um clube para outro. Então, nós temos um clube, eu trabalho com o Automóvel Clube do Brasil, da qual nós efetuamos o certificado de originalidade. Um dos principais itens, que é o primeiro, é o veículo que tem que ter acima de 30 anos de idade. A partir desse item, aí nós vamos para a originalidade do carro, são especificações de veículo para veículo, acaba mudando. Mas ele tem que ter algo em torno de 88%. Não é de originalidade, é aí que a diferença. São características originais do veículo. Então, você não precisa ter aquela lanterna que saiu na época com a marca X. Não, é a mesma, mas a marca diferente, não tem problema. Você não muda a característica do veículo. E sim, você mudou somente a marca da qual foi feita. Lógico, agrega-se muito mais valor caso você tenha uma lanterna com a marca original do que você tenha uma lanterna parecida, mas com uma marca em dia diferente. Mas a originalidade do carro mantém-se a mesma. Super dicas para você, hein? Esse foi o nosso quadro Histórias de Garagem com o Silvio. Um rapaz que manja tudo mesmo de carros antigos e está sempre aqui à tua espera até te orientar no que for preciso sobre carros antigos, sobre coleção, sobre placa preta e o que mais você precisar nesse ramo. Curtiu? Com oferecimento de Cabem Autopeças, esse foi mais um Histórias de Garagem. Pra você que tem curiosidade de saber como é que funciona, como é o processo de fabricação de uma cerveja artesanal, Rafael está aqui do meu lado e vai explicar pra você como é que é feito. Você produz, né, Rafael? Você tem uma nanocervejaria? Nanocervejaria, somos poucas nanocervejarias, mas tem uma crescente muito grande agora. Nós nos encontramos aqui, conseguimos o Ministério da Agricultura há um pouco mais de 20 dias e estamos começando a fazer um trabalho. O ideal seria nós, os pequenos, fazermos uma cooperativa, mas enquanto isso nós estamos na batalha aí. Rafael, conta pra gente como é que funciona todo o processo de fabricação, você coloca os insumos diretamente aqui, como é que é? Então, essa panela aqui é uma panela simples, começa com o processo de moagem, a panela tem que estar numa temperatura água dela, uma temperatura padrão. O malte moído entra na panela, é cozido em várias temperaturas, tem rampas. Após fazer as rampas, é passado por uma outra panela, dessa panela é feita a fervura, colocado um lúpulo. São três tipos de lúpulo, lúpulo de amargor no início da fervura, o de sabor no meio da fervura e no final o lúpulo do aroma. Após isso é resfriada e depois colocada em fermentadores cônicos, em temperatura controlada também, e lá fica em torno de dez a treze dias na primeira fermentação. Essa colocação do lúpulo do aroma é o chamado dry hop? Não, o dry hop seria no fermentador. A gente colocaria daí lúpulos dentro do fermentador pra deixar uma cerveja um pouco mais lúpulada ou um do estilo diferente. Olha só que bacana, você conheceu um pouquinho do processo de produção e é claro que agora eu quero que você demonstre pra mim a sua cerveja. Vamos lá, vamos lá. Rafael Quezini com uma cerveja diferenciada e qual é o nome desta marca, Rafael? Drosius Beer, uma nano cervejaria única. Gente, pensa numa cerveja gostosa, diferenciada, encorpada e é claro, se você quer degustar essa delícia na sua festa, daremos o caminho certo pra você, endereço e telefone, Rafael. Rua Olinda Luz Marte 241, telefone 3202-6042 ou WhatsApp 15 981-181227. É isso aí, cerveja de qualidade na sua casa. E agora vocês irão curtir o que rolou no quarto Expo Museu Sorocabano Duas Rodas com os nossos youtubers. Manda aí pra cá e me diz uma coisa, quem é que está aí com vocês? Então é isso aí, Renatinha. Estou no quarto Expo Museu Sorocabano Duas Rodas. Olha, raridades, bicicletas. Mas é o seguinte, quer assistir isso? Vai lá no canal do YouTube que eu e a Nath vão mostrar muita coisa bacana aí. É nóis! E como o Pacá falou, estamos aqui no quarto Expo Museu Sorocabano Duas Rodas. Rê, vocês já viram aí, né? Vocês já tiveram gostinho? Me deixou um negocinho de quero mais. Se já estão ligados, é só acessar nosso canal no YouTube, o Garagem das Carangas, pra você ter a cobertura completa. Mas ó, fica um pouquinho mais aí, que eu vou mostrar mais um pouco do que está rolando aqui. Vem comigo, Garagem das Carangas. Parabéns, galerinha. Nath Vederi e Paca Alves arrasaram. A matéria ficou show de bola. E você que quer assisti-la na íntegra, dá um pulinho lá no nosso canal no YouTube, dá aquela curtida maneira, pode compartilhar à vontade. É claro, vamos ficar muito felizes. E você vai conferir tudo o que rolou de melhor desse evento. Sempre presente na Garagem das Carangas, Cavem Autopestas, né gente? Com as promoções pra você. Começando hoje com capa automotiva, apenas 68 reais. Tem também bateria da Eliar 60 amperes, a base de troca, 335 reais. E R$ 169,90, esse kit fácil Bravox de alto-falantes. Preços imbatíveis é só na Cavem Autopestas. Endereço pra vocês, rua Duque Estrada 239 Vila Gomes. Tem o WhatsApp também. É o 99167-299. Autopestas, Cavem. Espegue, vem pra Garagem. Espegue, vem pra Garagem. E aí, vem pra Garagem. Arranca, Cavem. Arranca, Cavem. Arranca. Vem, 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 oh, yeah, now it's Better Bones Hashtag, vem pra garagem Off the side of the street, queens and queens of the side, yeah I make a woman like me, you keep me satisfied, yeah I wanna tell the crew, baby, make me see, make my own Cattleview, I wanna tell the honey as you care Better Bones Better Bones Better Bones Vai, para se vê um Better Bones Aê, Better Bones E daqui a 15 dias tem mais um evento aqui na garagem das carangas É o primeiro encontro de Mavericks da garagem E que dia vai rolar, Silvio? Vai ser dia 22 agora, 22 de outubro, mas sempre ligado Não é sábado, vai ser no domingo Esse é um evento especial Estamos trazendo vários Mavericks de São Paulo Pessoal do Maverick no rolê, galera toda de São Paulo, vem pra garagem Esperamos vocês aqui na garagem das carangas, dia 22 de outubro, domingão Tô de bola essa matéria, Paca Alves nata, nata, nata verdere, né? Verdere Endereço pra vocês Procuraram o cartão de ponte de cabeça? Ela dá uma cor um pouquinho mais... uma cor e um corpo mais encorpado Você acabou de conferir as ofertas do seu TVR Alto e é claro que tem muito mais pra você De segunda a sexta, às 9h30, às 14h e também à meia-noite E tem os sábados e domingos, às 9h da manhã, às 14h e à meia-noite também Além da nossa página do Facebook e os vídeos do YouTube Fique à vontade, curta, compartilhe e eu espero você no próximo TVR Alto Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri